Música Salve meus queridos zés dos amigos secretos, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react2.zé Vamos ao que interessa logo de cara porque é o capítulo 2 que eu ia mandar, é a parte 2 do amigo oculto dos The Boys com o 7 Era pra ter trazido mais cedo, eu tô numa correria do caramba, não vai dar pra abrir live hoje Mas amanhã abriremos, ok? Amanhã nós voltaremos com a live, tudo bonitinho Voicemakers, parte 2 do amigo oculto Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, venha fazer parte aqui da vila Todo dia tem vídeo novo, tem live se possível, tem shorts de vez em quando, aqui tem tudo meu querido Só colar com nós Vamos lá, 1, 2, 3 Bye E pra quem não se inscrever e deixar o like Vai se fuder Opa! Passou o gato Fizendo um negócio aqui Papai chegou E aí, filhinho? Pai! Você foi convidado? É claro, afinal de contas, todos aqui me amam Ah não, esse otário não! Eu vou acabar com a última goada! Seu palma aí não fecha não, tá muito nervoso, cara, calma! Caralho, Letinho, calma aí Vitoral é esse, hein? Gostoso, hein, Letinho? Que academia que você tá fazendo, hein? Smart Fit, é, Letinho? Smart Fit? Você inventou essa palavra Mas fica de boa aí Caraca! O Rio e ó! Tiki, tiki! Perfeito, você não é gay não, né? Porque um cara da sua etnia ser gay Que que é isso, minha gente? Que tempo são esses que tamo vivendo? Esse mundo tá mudado Enfim, né? Outros tempos É, tô ligado Nos teus tempos, tu dava e escondia, né? Não era macho pra admitir, né? É, não faço ideia do que você tá falando É, pô Tu e o teu amiguinho O tal do... Pólvora, né? Tu vinha com o cano aberto E ele socava pólvora dentro Você inventou isso Ele tá inventando isso, gente! Eu não dou c... Tá? Eu não dou o c... Enfim Agora eu vou falar pra quem vou dar meu presente Ah, não! Eu não dou Eu vou falar pra quem eu... Quem eu... Pra quem... Quem é o meu presente? Você não quis dizer de quem é, seu... Exatamente o que eu disse, filho E vê se não envergonha o papai não, tá? Senão eu te dou um tapa na cara Não me obriga a ser abusivo Tô fazendo o meu melhor aqui Faz o teu aí, pô A pessoa que eu tirei é... Não é uma mulher Ainda bem, né? Porque eu não gosto de comprar a louça suja pra presentear Ai, que escrota Ô, silêncio aí que o homem tá falando Ó, você tem que seguir naquilo ali, ó Exemplo de mulher Mulher perfeita Caladinha Essas chinesas são umas safadas Ela é japonesa, seu idiota! Japonesa! Você acabou de inventar essa palavra O que que ela disse? Vai se fuder! Enfim, outros tempos, né? O amigo oculto que eu tirei é bem diferente de mim Você acabou de inventar essa palavra Isso foi... O que que ela disse? Vai se fuder! Enfim, outros tempos, né? Mano, eu amo francês, velho! O amigo oculto que eu tirei é bem diferente de mim Na cor Ah, mano Eu sinto que esse cara não gosta muito de mim Mas eu gosto dele Nossa, ele me tirou leite Ele alega que eu matei uma família dele Mas eu não sei qual das famílias foi Não sei se foi a família branca ou... Já chega, seu merda Eu sei que você me tirou Vai, me passa logo esse presente Antes que eu te quebre todo aqui Caralho, Letinho! Tira a mão do meu peito, porra! Caralho, Letinho Você tá agressivo, hein? Difícil no rabo Enfim, outros tempos, né? E fica calado E antes de acabar esse amigo oculto, eu te macho Letinho! Caralho, Letinho! Para, desgraça! Oportunidades! Não pode perder, né, mano? Concordo com o Hewie Literalmente eu Obrigado, Letinho Vai se fuder! É, tá bem vago ainda Ah, eu acho que pode ser eu Pode ser eu, eu cuido muito bem do meu cabelo Tem razão, Capitão Pátria Combina bem mais com você Por enquanto, pode ser qualquer um Mas acho que alguns aqui não tem cabelo Tá me chamando de calvo? Vai se fuder! Black Noir também não tem? Como é que você sabe que ele não tem? Tá de máscara? Tinha a máscara aí, Black Noir Aí também, ó Meu amigo oculto é uma pessoa com personalidade forte Que coisa, seu amigo oculto aí, hein? Isso importa, seu merda Só tem dois negros aqui Ih, tá tirando? O Black Noir também é... Afrodescendente Né não, Black Noir? E também, a pessoa que eu tirei é um super A porra de um super Hum, é... Sim... Um super A porra de um super A porra de um super Isso Isso Sou eu? É aqui, ó É pêndulo da... Olha, se for eu, vai ser legal Eu conto com a porra de um super? Você é a porra de um porra, seu porra E eu, Letinho, sou super? Você é uma bicha Caralho, Letinho, o que é isso, hein? Não, me chama mais assim que eu gostei Para de fazer isso Ah, eu vou falar logo quem é É a Maeve Pronto, porra Me deixa em paz, caralho Êêêê Letinho, tá poucas Obrigado aí Vamos ver... Olha, eu acho que não cabe um fogão nessa caixa, não Não, mas aposto que um fogão cabe no seu cu Cabe, cabe E aposto que ele gosta que acenda o fogo E com pólvora de preferência, né? Já falei que isso aí é... Como aquelas coisas mesmo? Fanfic, pai Isso Finalmente me decepcionou um pouco menos, filho Nossa Essa embalagem tá difícil de abrir É claro Eu prezo muito pela embalagem e segurança do presente Não vamos querer que quebre, né? Tem toda uma experiência na hora de abrir Leitinho, o que que você... O presente não é só o objeto, é o momento Mas, cara, quanta embalagem Gente, agora a nossa lésbica Lésbica Nossa, é lésbica Vai abrir o presente lésbico dela Galera do Twitter, se preparem Hashtag Pride É só um presente normal Cala a boca Vejam como uma lésbica abre o presente lésbico dela É muito orgulho, é muito Pride Primeira heroína lésbica já criada Não, primeira lésbica já criada Mano do céu Representatividade tá aqui Eu vejo esse meu porra falando isso, tá ligado? Nossa Ai, que merda Nossa Eu quebrei a caneca Porra Aí não, cara Nossa Era uma caneca com a estampa de mim e da minha namorada Peraí, isso é liberado agora, é? Enfim, né? Outros tempos Porra, que merda, hein? Dá um pedaço pra ela, um pedaço pra você Aí quando você só tomar, você junta aí Calma, Leitinho Calma Que isso, tá nervoso? Quer que eu faça uma massagenzinha com suas bolas assim, ó? Assim, ó Eu vou pegar o óleo pra você, tá bom? Deixa eu fazer, pronto Deixa eu fazer Caraca, mano, nunca deixa eu fazer nada Calma, Hewie É só uma piada Aí, Luz Estrela Você tava ligado que o Hewie era fã desse tempo todo? Isso explica por que ele me chama de Leitinho na hora lá É o quê? Um, dois, três Enfim, né? O meu amigo... Capitão Faz logo a sua introdução aí, antes que me interrompa Nossa lésbica, nossa viada, vai falar Sim, porque aqui a mulher pode falar o que ela quiser Empoderamento Dá vontade, Mayve O meu amigo oculto é um merda Todo mundo aqui menos eu Eu posso até ser um merda, mas a mancão não é não É tipo, um merda mesmo Merdão, sobe a boca pra bostejar Metralhadora de bosta É, é, é o bote É o bote, no caso bruto Isso, pai É só brincadeira, porra Sabe o que é brincadeira, não, porra? Ei, Soul Boy Você tá sendo um pai muito tóxico E cara, ser tóxico não é legal E tóxico o quê, rapá? Tóxico era as bombas que eu ainda lavo na guerra, rapá Hora de usar essa palavra igual bicha Tipo, ele é tão merda Mas tão merda Que você sente que ele tem a necessidade constante de compensar alguma coisa Tipo, ele claramente é muito inseguro de ser E tem que ficar se reafirmando e diminuindo os outros Eu sou o mais forte daqui Provavelmente é um fraco Essa estelar aí Ou o Nemo aqui do lado Essa é boa, Black Noir Claro que não Ela descreveu literalmente tudo que eu não sou Ah, sei não, sou de abonha Ou eu sou de abonha ou eu bruto Claro que não, nada a ver Fala aí, moleque Aproveita que tu pode falar agora Quem foi que você tirou? Olha lá, gente, vai ser eu ou não? É você sim, seu merda Tá dizendo o quê? Eu sou o inseguro e eu sou o merda Sim, foi isso mesmo que eu disse Eu sou o perfeito do meu jeito O primeiro dos primeiros Estou dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Começou o seu precoce Pega no pau dele Pode deixar Boa, moleque Mas veste tua roupa aí, vai Se você me vestir, Leitinho Veste ele, Leitinho Caralho Tá, quem é agora? Ah, você é meu amigo Black Noir Um brabo Aquele que nunca mentiria pra mim Amigo, estou aqui Ele não mentiria pra mim Ele é foda Não Acho que ele quis dizer que o amigo Okuto dele é... É uma boca Acho que ele quis dizer outra coisa Ai, tadinha O que é? O que é que ele quis dizer? Essa bichona Cérebro Raça absoluta Além da consciência Fala aí Que referência Eu não sei quem ele tirou Não, fala aí agora Fala aí Eu não faço ideia Fala aí, pô Fala aí, Eli Fala aí, Queira Fala aí, Betaforana Ah, sei lá Químico Porque ele fez uma boca Porque ela é... Muda Isso é o melhor que você pode fazer? Olha Eu não acredito que uma pessoa Ela acertou É, Moku Mandou bem Era muito louco A melhor super aí É Até que eu não sou o cérebro mesmo É um urso de pelúcia Todo... Fudido Ah... Meu Deus Ah... É um urso dele De pelúcia Que punheta chata, hein Pessoal Oi Que silêncio chato Bora, menina Vai Fala quem você tirou Tá que pariu É por isso que eu odeio super Tô contigo nessa É uma pelúcia do Black Noir A ovelha Ai, gente Que fofo É, tá bom, tá bom Já tô até chipando Vambora Ô, Black Noir Parou Parou, né Parou, né Tu é amigo meu Deixa eles, ô Nos seus The Boys Senta aí, vai Pelo saco do caramba Próximo presente Quer saber? Eu vou ir agora Eu Porque eu sou mais forte Eu sou mais inteligente Eu sou melhor Eu sou melhor Falando em seguro que se reafirma A minha vida inteira tentaram me controlar Mas agora eu comprei o presente que eu quis Eu escolhi Agora eu vou dar o presente A pessoa que eu tirei é um cara Como posso descrever? É um... É um verme Talvez menos que isso Ele tirou o bruto Talvez isso seja colossal demais pro que ele é Foi algo que eu disse? Ah, muito boa Caramba, quem tirou o bruto? Brincadeira, Capitão Parker É que todos os palavrão é do bruto, tá? Tá ligado? É um bosta É um bruto É um bruto É um bruto É um boneco? Um action figure Mas tudo bem que esse aí curta também Um action figure Da marca Cold Toys A marca mais cara e consolidada do mercado Ah, então é um figure em mim? Ah, é um figure seu É, olha só que coisa legal Só existe esse figure do Capitão Pátria Eu Só ele no mundo inteiro Edição única E estou dando ele pra você Nossa, Capitão Eu mesmo posei pra esse action figure Eu vou falar pra vocês que É, mas é óbvio que é com o outro O melhor presente até agora foi esse decorrer E a caneca Pena que quebrou Os mínimos detalhes esculpidos Tá aí, ó Pelo menos é um action figure Eu nunca fiz nada por você Nossa, Capitão Dá pra fazer voodoo Eu sempre quis um boneco seu Action figure Action figure Seu É uma honra receber esse presente É maravilhoso Mas escuta Ele também é importante pra mim Então cuida bem dele Lembrando que ele é único no planeta Igual eu Único Não deixa nem arranhar Nem cair um pozinho Essa tua mão tá limpa? Ela Eu Ela Não tá, né? Vai lavar O meu amigo do puto É um cara que eu não conheço muito bem Mas sei que ele tem muita sorte Hum, beleza Que mais? Eu não conheço ele muito bem Mas a namorada dele eu conheço muito bem Isso Pisca ele Eu quis dizer que a gente trabalha em equipe Que se conhece muito bem Capitão Eu 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 Foi sem querer Foi sem querer Ela me empurrou E cai por cima Aí gente Na minha cara também Eu não sei Então Eu tô vendo aqui na audiência A galera gostou A audiência tá subindo Pô Devia ter matado esse merda antes, né? Finalmente Alguém deu um jeito nesse cara É Eu não queria matar Até eu tenho que admitir Que essa vez o Biribi É mandou ver Agora foi Agora foi Eu deixo Eu deixo Que legal Eu deixo Eu deixo O presente dele tá dentro de uma ostra Caralho O amê, o amê Esse pode ir Abre tu aí Quer que eu abra pra você, Letinho? Presente, desgraça Caralho, Letinho Composto V, cara Quê? Composto V Eu gosto muito do Composto V, cara Eu gosto muito, 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 muito Pô, Rui, peraí Você não pode ficar tomando essa merda, não Mas eu gosto, cara Mas eu gosto, cara Eu gosto muito, 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 muito Vocês não quiseram me dar? Ele me deu Eu vou dar agora Vai, Rio, larga essa merda Meu Deus do céu Agora só falta o Capitão Pátria O cara tá só no bruto É o bruto Puta, aí ferrou Não sei quantos dois E também é o louco assassino obcecado É o Capitão Pátria É o bruto, cacete Ele também odeia minha namorada, cara Ah, só eu, pô Por que que não falou antes? Obviamente não eu Agora ficou claro Quero mais é que os dois vão pra casa do caralho Olha, como eu odeio o bruto Eu vou chutar que é ele Tira, Letinho É ele Tirou o bruto Ué, mas foi eu que Mas eu não falei nada Acertou, Letinho Você é maravilhoso, cara Deixa eu pegar no seu palco Vamos ver Caraca Do zero a cem Como melhor amigo dele Acho que eu mereço algo Fucking die a bola, Carl Que porra é essa, Hewie? Uma foto do Letinho dormindo sem camisa? Brr Que? É uma foto do Letinho dormindo, cara Tirei no dia que eu fui na casa dele de madrugada Peraí, o que mais você fez Além de tirar foto minha nessa madrugada? Hewie, que merda é essa? Peraí, Letinho Tô falando com o Letinho, cara Pô, Bruno Você gostou do presente, cara? Não, porra Claro que não Pra que que eu vou querer uma merda dessa? Deixa eu me dar, então Caralho, Letinho Você fica assim dormindo sem camisa? Ah, meu irmão Quer saber? Eu vou embora, Rio E se eu não for embora agora Eu vou te sentar a porrada Caralho, Letinho Caralho, Letinho Perdeza, cavada de Zé Bucera Chegou a minha hora Hora do papai aqui presentear Já sabemos quem é que vai ser, né? Tá, William Vamos acabar logo com isso Vai logo Senão eu vou estragar o seu momento E ver o presente Com a minha visão de raio-x Eu revesti a caixa com alumínio, bonitão Pra barrar tua visãozinha de raio-x aí Mas eu vejo através de alumínio É zinco que eu não consigo enxergar Merda Então faz direito aí a droga Ah, eu tenho várias surpresinhas pra você Fui bem generoso na hora de dar o presente Virei a porra do papai noel Bora ver... Uma calça Do The Voice Melhor presente Melhor presente Voicemakers Tem D na frente não Melhor presente Esse Duda onde do c*** porra Eu não faço ideia de que merda Eu nem uso outra calça Que não seja do meu uniforme Já me viram com outra roupa por aí? Ou eu fico pelado Ou com esse uniforme É isso Presente lixo Opa Calça do Voice Makers Eu curti, hein Inclusive Prime Vídeo Ô Prime Última chance aí Ó, ó Ó Patrocinar o Voice Makers aí, ó Só mandar um e-mail Ei, ei, ei Tamo junto Ah, não gostou Então pega o próximo presente agora Ah, uma mamadeira Que que é isso? Uma mamadeira de piroque Tirei a ideia lá dos partidos de esquerda do Brasil Mas isso nunca existiu Foi só a idiotice da galera Mas a ideia é boa Gostou, Capitão? A ideia tá válida Você passou dos limites, William Em TV aberta ou uma coisa dessas? Você tá morto Eita O que você fez? Eu... Botei calcinha Quê? Como assim? E não foi a única coisa que eu fiz, não Falei no começo que eu tinha um presente pra todo mundo aqui, não falei? Pra todo super aqui na sala É isso mesmo Terceiro presente Eu sou a porra de Papai Noel Minhas bolas de Natal tão fazendo até Dingobel Dingobel Acabou papel Não faz mal, não faz mal Eu implantei uma bomba inteligente na cadeira de todo mundo aqui Quando vocês sentaram A bomba entrou no c**o de cada super aqui No meu c**o No meu c**o Aê, eu não sou o super Quando é que você teve tempo de fazer isso? Tem bala, nem adianta correr Que o c**o tá colado em ti Black Noir Tu vai pelos ares caladinho Profundo Nem adianta fingir que tu tá desmaiado Porque tu vai doler com os peixes Droga! E o som de aboiola Onde quer que ele esteja Não vai explodir pelo peito não Vai explodir por trás agora Ha 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 Baby, luz estrela Olha, me desculpe Mas vocês também são super Então eu quero mais a que se f**am Que isso? Cê tá louco? A gente é aliado? Eu e fala alguma coisa? Caralho, eles tinham um traqueio agora Tá doido, cara? E tudo que a gente teve? Foi só uma noite, meu amor Eu tava bêbado Você se aproveitou de mim Coisa de super, hein? Ô, mas você é boto E a Moku? Você não Você não Sim, francês Também botei no c**o dela É super Tá doido? Seu maldito! E você? Você também usa o composto V? Você também é um super? Por isso mesmo Que a primeira bomba Que eu implantei aqui Foi no meu c**o Por que vocês acham Que eu botei calcinha? Foi pra segurar a bomba? Mas, Bruto Isso quer dizer que eu também É, e isso também inclui você Desculpa Não posso ser hipócrita aqui Só vai ficar? Eu posso ser louco Piscopado Doente Maluco Mas hipócrita? Hipócrita não Muito bem, William Você pode ter colocado Uma bomba no meu c**o Mas saiba que meu c**o É resistente demais Ele vai resistir a uma bomba Será? Bem, eu não vou esperar o Peter do Inerd Teorizar ser resistente ou não Eu mesmo faço isso E aí, nerd? Trunks? Será que o c**o do Capitão Pátria Resiste a uma bomba dentro? Ou só fica arrombadinho? Vem comigo Que eu vou te mostrar aqui hoje Agora Não esquece da like no vídeo Tá bom A galera foi Agora você entregou Nellos Estrela Sou eu mesmo Caraca, mano Já pensou isso? É isso mesmo Terceiro presente Eu sou a porra de um papai É a ideia que mais ficou Depois do negócio do Thanos, tá? Acabou papel Qualquer coisa na bunda dos outros Explode e mata Gente, todo mundo fica quieto No seu lugar de fala Porque agora A mulher LGBT Lésbica Vai falar Caramba, até a gente Tipula a língua, né, mano? Lésbica Bebe essa porra aí, porra Quer morrer? Quer ficar com pedra no rim? Já tive pedra no rim E vou te dizer, ó Você não vai querer Então bebe essa água Calma Mas, meu c**o Não tá vendo que esse puto 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 Me resta se fuder Vai se fuder Vai se fuder Caraca, Letiu Você viu, cara? Ele tá falando da... Ah, não Me joga pra chover, Letiu Me passa pra chover Que eu vou correr atrás dele Agora, rapaziada Hora do presente E eu... Eu esqueci o presente Muito obrigado Já busquei presente Não, desculpa Eu não queria ofender Eu não sei muito sobre você Eu só sei que seu nome é francês E que você é francês Eu achei que você gostava da França Tipo, ele é tão merda Mas tão merda Que você sente que ele tem uma necessidade constante Eu vou pensar alguma coisa Cara, mas dá hora ver a galera fazer a dublagem, né? Opa, opa O que que aconteceu, hein? Eu senti que alguém tava ameaçando a minha masculinidade frágil E aí eu... Bem, enfim Eu devo ter matado todo mundo Isso que importa Ah, meu presente tá aqui ainda Peraí, que barulho é esse? Tô sentindo um negócio aqui no meu... E como não poderia ficar de fora, nosso querido amigo aqui? Agora foi de vala Agora ele merece Tá? Exatamente assim Explodido pelo tamanho do brioco Pronto Mano, que final Magnífico que o Voice pensou Cara, as piadas As formas de falar Piada é modo de dizer Mas O tratamento deles O estereótipo Aumentado O exagero De cada um É Muito foda Porque é literalmente isso Eles fazem isso mesmo É um bagulho de super-herói Que em teoria Era pra ser Mais criança Mais infantil Que não sei o que Mas não É um... Mano, The Boys É um bagulho completamente virado do avesso E isso eu acho que foi o que todo mundo Ficou assim arregalado Por ser algo completamente diferente Tudo bem Que recentemente na última temporada A gente já começou a perder meio medo da galera ir de vala Porque parece que não... Não vai Porque já era pra ter ido uma galera A galera volta A galera não vai Mas enfim Eu não sei como é que vai ser a próxima temporada O que vai se suceder E tudo mais Eu só sei que nós estamos de olho aqui E Voicemakers Ficou muito foda Parabéns De verdade Que o próximo amigo oculto venha logo Não, venha logo não Demora um pouquinho mais Mas quando vem Estaremos aqui de olho esperando O amigo oculto do Voicemakers De quem será? Será do One Piece? Será de alguma outra coisa que vai aparecer No ano de 2023? Não faço ideia De Chai Salman? Também? De repente? Demon Slayer? Não sei Vamos ver o que acontece Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau